Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia queridas crianças, bom dia a todos que estão nos assistindo na rede social, sejam todos muito bem-vindos a este Evangelho para as crianças. Sabe crianças, Jesus garante que está sempre ao lado de quem o segue, Ele é a segurança de todos os que confiam nele. Depositemos nossos medos e dificuldades em suas mãos, para seguirmos perseverante no anúncio do Evangelho. Que tenhamos a alegria e a coragem para levar Jesus a todas as pessoas. Agora com muita alegria vamos iniciar a nossa celebração cantando. Amigo, que bom que você veio, por Deus quem te mandou e você aceitou. Que bom, que bom, que bom que você veio, que bom, que bom, amigo. Que bom que você veio, por Deus quem te mandou e você aceitou. Que bom, que bom, que bom, que você veio, que bom, que bom, amigo. Vamos rezar, criançada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a força do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Sabe, crianças, confiais em Deus, tem de fé e praticais a justiça sempre Fazei valer o sacramento do batismo e anunciar o evangelho para todos os povos Ser cristão é não ter medo de seguir os mandamentos de Deus e praticar a bondade no dia a dia Ele estará observando cada passo e cada ação que o cristão renovado estiver fazendo Seja na claridade ou na escuridão Deus estará cobrindo com o Espírito Santo Agora, você aí de casa, vamos ficar de pé e com muita alegria vamos saudar ao Senhor Aleluia, 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 é Jesus quem vai falar Aclamemos com alegria A palavra de Deus Ela é vida, ela é luz Ela é força e tem poder Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus quem vai falar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus A seus apóstolos Não tenhais medo dos homens Pois nada há de encoberto Que não seja revelado E nada há de escondido Que não seja conhecido O que vos digo na escuridão Dizei-o à luz do dia O que escutais ao pé do ouvido Proclamai-o sobre os telhados Não tenhais medo daqueles que matam o corpo Mas não podem matar a alma Pelo contrário Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo No inferno Não se vendem dois pardais Por algumas moedas No entanto Nenhum deles Cai no chão Sem o consentimento do vosso Pai Quanto a vós Até os cabelos Da vossa cabeça Estão todos contados Não tenhais medo Vós valeis Mais do que muitos pardais Portanto Todo aquele que se declarar A meu favor Diante dos homens Também eu me declararei Em favor dele Diante do meu Pai Que está no céu Aquele porém Que me negar Diante dos homens Também eu o negarei Diante do meu Pai Que está no céu Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Bom dia, Tite Bom dia, crianças Bom dia, Padre Genivaldo Bom dia, crianças Bom dia, Bia Bom dia, Bia Bom dia, Padre Bom dia Bom dia, Tite Hoje eu trouxe um cobertor E uma máquina fotográfica Eu preciso fotografar Ainda não sei como Farei para segurar o cobertor E tirar foto E tirar foto Nossa, bem difícil Importante mesmo Importante mesmo para você Não terá mais medo Pelo que diz a palavra Não, não Difícil Parece até Então, eu também Estava sentado Não terá mais Não ter medo Precisa não, não ter medo Precisa não, Bia Jesus Precisa não, Bia Jesus Não ter medo Não ter medo Nossa, não ter medo Nossa, que lindo, Padre Nossa, que lindo, Padre Preste atenção O evangelho de hoje Veio em forma de manual Que às vezes É difícil entender manual Na verdade Jesus está trazendo o manual Do missionário cristão Missionário cristão? Isso mesmo, Bia Missionário cristão É quem aceita ser discípulo E realizar a lição de cristão Que é dar testemunho com a própria vida E evangelizar todos ao nosso redor Eu quero ser discípulo Então, precisamos Estudar Entender E aprender com esse manual Do missionário cristão Que o evangelho de hoje Nos apresenta Vou explicar para vocês Jesus quer nos ensinar hoje Somos escolhidos Para sermos missionários E darmos testemunho Do reino de Deus Que precisamos construir Em nosso coração E em nossas vidas E como podemos fazer isso? Bom, Tite Em primeiro lugar Precisamos ter confiança Na promessa que Jesus nos faz Que estará conosco Até o fim De nossas vidas Nos protegendo Nos guiando Cuidando de nós E nos mostrando E nos mostrando o caminho Que devemos seguir Dessa forma Não precisamos ter medo Sim coragem De mostrar com a nossa vida Que buscamos construir o reino Obedecendo sempre O ensinamento De Jesus Deixa eu ver se eu entendi No manual Do missionário cristão Jesus está dizendo Que podemos confiar Que ele estará presente Na nossa vida E que cuidará De todas as coisas Podemos realizar A missão De testemunhar A busca de Jesus Pelo reino de Deus Através de nossas atitudes Isso mesmo Você entendeu direitinho Precisamos gravar No nosso coração É que Jesus Estará conosco Até o fim Das nossas vidas Por isso Não precisamos Ter medo de nada Podemos aceitar A missão De testemunhar E mostrar a todos Como somos felizes Por viver com Jesus E como podemos testemunhar? Teme a testemunhar E mostrar com As nossas atitudes Que vivemos Os mandamentos E ensinamentos De Jesus Com confiança Na sua presença Em nossa vida Ah, agora sim Que alegria Poder contar com Jesus Sempre em nossa vida O que acham De responder Esse convite A missão Que Jesus Nos faz Com uma oração Então coloquem As mãozinhas No coração Fechem os olhinhos Repitam comigo Querido Jesus Querido Jesus Queremos testemunhar O reino de Deus Queremos testemunhar O reino de Deus Em nossas vidas Em nossas vidas Te pedimos Que nos envie Te pedimos Que nos envie O Espírito Santo O Espírito Santo Para obedecermos Teus ensinamentos Para obedecermos Teus ensinamentos E termos coragem De testemunhar E termos coragem De testemunhar Com as nossas atitudes Com as nossas atitudes A alegria Que é viver Ao seu lado A alegria Que é viver Ao seu lado Amém Amém Padre Oi Posso cantar uma música? Sim, vamos cantar Uma música, Tite Tia Lavinha Toca aí Ela é assim Ela é assim Falando Assim Senhor Toma minha vida Nova Antes que a espera Desgaste anos Em mim Estou Exposto ao que queira Não importa o que seja Te chamo a servir Leva-me Aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem De força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de Ti Leva-me Leva-me Aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem De força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de Ti Vê-me Vê a Tite Vamos fazer mais uma oração? Vamos Reza sim comigo Querido Jesus Querido Jesus Nós somos ainda crianças Nós somos ainda crianças Mas reconhecemos a importância Mas reconhecemos a importância De sermos discípulos missionários De sermos discípulos missionários Para a construção do reino de Deus Para a construção do reino de Deus Então pedimos que se faça presente Então pedimos que se faça presente Em nossas vidas Em nossas vidas E nos envie o Espírito Santo E nos envie o Espírito Santo Para podermos obedecer seus ensinamentos Para podermos obedecer seus ensinamentos E testemunhar com as nossas vidas E testemunhar com as nossas vidas A maravilha que é viver ao seu lado As maravilhas que é viver ao seu lado Contamos com a proteção de nossa Mãe Maria Contamos com a proteção de nossa Mãe Maria Rainha das Missões Rainha das Missões Amém Amém Tchau crianças Tchau Tite Tchau Padre Genivaldo Tchau crianças Tchau Bia Tchau Padre Tchau crianças Tchau Tite Tchau Bia Tchau